Música Bom Splitters, sejam bem-vindos ao Split Scream. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos Black Ops 3, o novo capítulo da série Call of Duty. E sem mais demoras vamos partir para a campanha. Portanto, eu ainda não joguei nada do jogo. Pela primeira vez vou entrar às cegas para um novo jogo que apresento. Vamos ver qual é a minha reação. Vamos ver a introdução primeiro. Para expandir, megacities emerge worldwide. A extrema condições tem levado a um grande exodus de desplazados. W.A. bases estavam em altação este ano. A defesa de energia de energia direita neutralizam o ataque quase imediatamente. Protestadores e forças locais se tornam de novo hoje, resultando em mais de mais de sangue. Não se preocupe, este é uma nova guerra fria fria. Nós não podemos sempre ver nossos inimigos, mas eles estão lá fora. Meu nome é Jacob Hendricks. Eu sou o novo CEO. Este é o ministro de Egypto Saeed. Ficou hostigado por NRC Forças dois dias atrás. Depois das cegas condições em Cairo, eles podem querer fazer um exemplo dele. O punizarem. Não vamos deixar isso acontecer. Só para que estemos claros, se isso vai errado, você nunca existiu. Ok, cá está a função dos Black Ops, que são uma equipa de operações, atrás da linha dos inimigos. Se algo acontecer de errado, eles nem sequer existem. Ora bem, este jogo tem lugar 40 anos depois de Black Ops 2. Black Ops 2, que já era um jogo futurista, passava-se em 2025, este passa-se em 2065, é um jogo futurista. Portanto, apesar de ser Black Ops 3, isto é o quarto jogo da série da Treyarch. Começou em World at War, se bem se lembram. Começou na Segunda Guerra Mundial, e depois Guerra Fria, no primeiro Black Ops, e depois uma hipotética Segunda Guerra Fria, em Black Ops 2, e agora, pelos dias, está uma nova Guerra Fria. Enquanto que nos três primeiros jogos havia uma ligação direta, em termos de personagens e uma narrativa... E um dos vilões mais espetaculares da série, o Menendez, se bem se se lembram. Um vilão espetacular, com as suas próprias motivações. Achei brutal. Black Ops 2, até agora, é talvez o meu jogo favorito da série. Black Ops 3, ainda não sei, não tenho a opinião se é formada, mas, este afastamento, em termos de linha temporal, 40 anos no futuro, e não ter, aparentemente, eu não sei, qualquer ligação com o jogo anterior, estou com um bocadinho de pé atrás, em termos de história. Atenção, vamos ver. Começar a ação... Ação dos inimigos... Taylor, a versão está em jogo, a versão está em jogo, a versão está em jogo. Ou seja, na 2ª Guerra Mundial, a jogabilidade Call of Duty é única, portanto, com um FPS... Solid, solid, solid. Podem ajudar os primeiros momentos. E a parte do tutorial... É o inicio. Se passa aqui... É pá, gostei destes detalhes, quando estamos ao pé de um Intel, que é os itens colecionáveis que os jogadores têm que olhar durante a campanha, em toda a série. Apareceu-me ali assinalado, parece-me bem. Ok, como podem ver, temos 4 jogadores. E uma das diferenças em relação ao capítulo anterior, e uma novidade na série, foi que a campanha foi feita de raiz para 4 jogadores em co-op. Portanto, é uma... Tal como o Halo 5, ou o Gears of War, a história... A história permite ser jogada por 4 jogadores. E não estamos a falar... Não estamos a falar de... Que não tenha existido anteriormente em Call of Duty, o suporte para o multijogador em cooperativo, mas normalmente era... Normalmente era... Missões paralelas... Modos diferentes, ok? Tal como os Zombies, que aqui também regressam. Mas isso falemos mais tarde no outro vídeo. Bem, eu estou aqui a falar com vocês, e estou aqui basicamente à boleia. Será que estes... Ainda estou abaixado. Bem, este Hendrix está com um detalhe muito fixe. Eu já tinha visto um vídeo com ele. Ok? E desta vez, os jogadores também não... Não encarnam uma personagem fixa. Vocês podem mudar a cara, e até podem escolher... Uma mulher, portanto, mudar um género. Não é que haja um grande editor de personagens, não. Escolhem, sei lá, entre 10 caras diferentes. O aspecto que vocês querem da personagem. Ok? Temos aqui os objetivos bem definidos, para onde ir. Taylor, estamos na estação de segurança. Vamos para a segurança. Eu estou a fazer esta campanha normal, que é para também fazer um bocado de rush pela história. Porque... Fazer depois análise também para a bigama. Mas, eu estou muito curioso por jogar em veterano ou em Harder. E até no modo realístico, é uma da... Uma da... Então, deixa-me trabalhar também, rapaz. Hendrix, estás a matar tudo. O modo realista também quer jogar e gravar um vídeo. Diz que um tiro e morrem, ok? Parece-me muito interessante. Taylor. Descansando para o pacote. Ok. Esperando para o golpe de reconhecimento facial. Outros hostages. Eu pensava que era apenas o ministro. Mas, assim, eu. Então, vamos salvar. Pobres filhos de malditos. As NRC são conhecidas por sua brutalidade. Olha lá. Está a Biel Chivian? Olha a água. Só para... Você conhece que há outros prisioneiros? O ministro é a única prioridade. Entendido. Check a próxima. Estão a deixar eles para ser torturados? Mas, há outros prisioneiros e já começa aqui a haver algum conflito. As ordens específicas é para salvar o ministro e eles estão a ver outros prisioneiros a serem torturados. Estão a ser levados para aqui. Dois minutos estamos lá, ok? Temos timado. O que nunca foi engraçado. Você pareceu como a voz de experiência. Confira-me. Eu sou. Mais um collectible. Ok, já vi que... Se vasquilharmos o cenário, Ele acaba por mostrar aliás, bem. Tantas vezes que passamos despercebidos... Ok, isto é Call of Duty. É... É mesmo. Ok, isto tem nada que saber. Aqui está o Bidon Futurista nº 5. Do que é vermelho para disparar? Não? Não, explode. O Capditor devolviu aquela granada e... Já me fui à vida. Mas isto não custa nada, afinal. Ok. Qual como é Call of Duty? É lá... Onde é que eu vou todo lançado? Mal se morre, começa-se logo no Checkpoint. Não se perde tempo. Gosto disso. Vamos lá, então. O que é ser? É lá. Insolid. Sensacional disparo. Agora que me lembro, eu acho que não estive normal. Acho que estou em Hardnut. Não tenho a certeza. Calma que eu salvo da vida. O Bidon nº 6 e o 7. Falha. Eu costumo dizer que a personagem mais utilizada nos videojogos são os Bidons Vermelhos Explosivos. Não há quem enganar. Este é o Henrik. Vamos lá, vamos perder muito tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O interrogator tem-se de volta para a porta. Os centros estão dentro. O guarda está abaixo. Na minha marca. 1, 2, 3. Vamos! Estamos aqui para te extravar. Como eu digo, eu vou fazer isso. O que é o meu peno e Khalil? E os outros? Desculpe, não há tempo. Khalil era um herói que criou a organização. Você sabe que isso faz-lhe um produto valioso. Por sua propaganda, eu vou fazer um exemplo de ele. F***! Ok, vamos lá! Aqui, esse! Tem a porta! Aqui, colecionável. Ok. Ok. Espera aí. Vamos abrir a porta. Acomunado. Bridge. Podemos salvar os outros piscineiros, não é? Estás morto? Ops! Khalil! Khalil! Hendrix! Você pode lutar, Khalil? Sempre. Pegaremos uma arma da sala de loja em frente. Reprograma-la para o seu biometro. Primeiro ministro também tem cão de capital. Olha lá vai! Vem sair! Vem sair! Vem sair! Parece que eles estão finalmente nos conectados. Vamos ir! Taylor! Páquetes, mais um, seguro e em aberto. Mais um. As suas ordens foram para extrair os minutos. Seu nome é o Foginic Khalil. Certo familiar? Vamos ir. Veremos você no topside. O depósito em frente será muito guardado. Estes preparados para ir escutado. Estes preparados. A gente já tem uma arma Headshot A gente já tem uma arma A gente está em frente de mim da minha arma Ralei para mim! Sai daqui! Vem no elevador. Isso nos levará para o hangar Mas tenho de escolher isto primeiro para mim e ver se há colecionadas Cuidado a segurança para que possamos chegar no top-side Você tem que ter que mover! Especialmente por essa! Aaaaah... A gente tem que ter que ter efeito! Vá para o elevador! Vá para o elevador! Vamos ver se há alguma coisa para recolher. Não? Ok. Continuando! Estamos quase fora daqui! Vamos! 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 Luiz! Não! Vamos! Estamos roteados! Vamos! Ok! Tivemos apoio! Ah, Taylor! O que é isso meu? Ok! Espero que são os meus companheiros todos! Boa vez de te ver, Jacob. Você também, John. Você parece... parece diferente. O que é isso meu? Isso não funcionou. Isso é uma pena. Eu não sei. Eu teria que jogar um multijogador en drop-in drop-out em cooperativo online. Tal como Halo – Gears of War – é necessário desbloquear tudo. Um embeleço que eles não deixaram coisas assim. Então podem começar pela última missão, saltar. Embora isso não tenha, obviamente, piada nenhuma. Olha que grande a camufelagem! Também quero! Move-se para o próximo hangar! Não tem sequer missão, obviamente. A minha posição, levá-los na rua. Sim, corte-os! Ótimo, bom, pariu! Calma! Preciso armamento, calma! Tanto tempo que moram explodir as granadas! Ah, este é meu. Temos que ir ali para o fundo. Tem que sair para a torcida! Ok, vou só aqui espreitar. Ok, olha! Coleccionável! Gosto, gosto! Ah não, é a missão! Missões, gosto destes iconos! Ajuda-me a não ter que andar aqui e vasculhar tudo apesar de eu ser um cusco! Ok, vamos lá. As armas não são boas contra aquele APC. Não? Temos que mudar de armas? Temos que levar aquele VTOL. E aí para as missões. Não estamos fazendo mal com aquele APC. Focante seu fogo no VTOL. APC está fora. Calma. Diaz, eu sou o músico. Compreendido. Hendricks, passeio com o hall no outro lado do hangar. Estão em cima, pessoal. Diaz, é meu, tio? Ok. Missões aqui? Um dia não mata ninguém. Não olhe a passear. Então, rapaz. Um dia não mata ninguém. Não olhe a passear. Então, rapaz. Olhe a missões! Ok. Tem que vergonha. A gente viu o bairro. Não sei se esforzando. Ok. Você está escondido, por isso que eu não estava vendo. O momento em que eu gravei este vídeo, a Activision já veio outra vez a public e a empresa que já há alguns anos não vinha com o seu usuário. Eu tenho orgulho de todo o público de dizer que este jogo voltou a bater recordes, ok? O pessoal não esquece e a triar que o Black Ops 2 foi muito bem recebido. Na altura bateu todos os recordes da série, coisa que depois o Ghost e mesmo o Advanced Warfare não conseguiram. Então foi uma desgraça, mas o Advanced Warfare, apesar de Advanced, não, Future, agora estou confuso, pronto, o do ano passado, ter sido bem sucedido, este, acho que voltou a bater outra vez o recorde. Nomeadamente, acho que foram nos primeiros 3 dias, não estou em erro, estou a falar de cabeça, 550 milhões, não quero estar a mentir de dizer este número, mas foi qualquer coisa assim de excepcional. em 3 dias, em 3 dias, ter faturado este valor, ok? Ai, opa, tu não és meu amigo, eu estava destruído. O que o tipo está ali para fazer sozinho? A Simplesização Adoficial... O que o tipo estava ali, nem sequer, nem sequer o galo me atacou, nem sequer... Agora, vamos lá... Ok... Ok... Apenas as munições... Não há colecionáveis... Vamos embora... Já quitou-me. Já quitou-me. Já quitou-me. Apenas as munições. Deixe-me um fogo de cobre. Ah, ai pessoal, estou a de quitar daquele hall. Quero, se torne-me, vou deixar eles ocupados. Como eu estou, eu vou deixar eles ocupados. Também quero! Ah, nada como esconder aqui atrás do cone de sinalização, não é? Oh, isto está... Está quente, não é? Reenforcimentos, chegando pela briga! O que é o plano? Ah! O plano é matar todos! Não sei o que é que está a passar aí, mas eu estou aqui a levar... Expo primária está comprometido, vamos para o secundário. Confie isso! Rondevo e Hotel Tango, vamos usar a APC. Observe isso, acessando sistemas elétricos de edição. Apenas, temos múltiplos hostels dentro da sala de compras. Apenas, vamos lá. Estão matando as luzes! O que? Você esperava de nos lutarmos na escuridão? Algo assim. Enfimando táticos para o seu HUD. Lembrem-se, eles não têm a visão de noite. Lembrem, passem mais o calab. Lembrem-se, você está em cubo. Não vou avisar! Não vou avisar para vocês, eles não têm a visão de noite. Nem o SunFisher tem uma visão destas assim. Usa a sua vantagem. Claro Bem, vocês estão meio mais escuras Descubrando o feed tactical Bem jogada do solo, aqui, aqui Agora o que? Vitoz nos deu a pinhar! Simplesmente, mantém o fogo, ele é meu Ah, grande voz Como é que ia saltar assim? Taylor, o time Alpha 2 está se juntando para exfil Vem fácil agora, não é Taylor? Extracto é uma torre de satélite Vamos comandar o veículo e te dar uma extracção Você não me responde, John Continua, as rotas secundárias em frente Estás a ir fazer maluca e ao canto? Estás a ir fazer maluca e ao canto? Estás a ir na minha espera Estás a ir na minha espera? Vamos lá. Vamos lá! Um caralho de eles! Estão abertos agora! Dê-nos um fogo de fogo! Vá dentro! Vá! 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 Skynet! Tropeçámos neles! Fugimos? Ok, ok. Vamos aqui para dentro. Taylor, estamos no clear. Podemos levar de aqui. Aqueles outros hostages que vimos... Você... Não é uma prioridade de missão. Pode não ser uma prioridade de missão... Mas ainda há pessoas, maldito! Ok, muda de plano. Hendrix. A sua equipe vai escutar o ministro para o Extract. Vamos voltar e pegar os hostages. Mais robóticos. Não se preocupa com eles. Nós fomos construídos para lidar. Vá! 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 Tenho o carro. Vá no turreiro. Ok. Ok. Vá! 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 Vamos lá! Vai. Vá! Vá! Preciso emravosente para o80, para a equipe atribuir que é para Hollywood. É típico FOOD. Uma suspensão de RELF A.V.C. da direita! Retiro de fogo! Boa foda-se! V.T.L. Retiro de fogo! Retiro de fogo! A.V.C. é tão fernético e rápido que nem se vê nada! A.V.C. está estrada! Espere-se! 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 O que você acha que eu estou fazendo? Vem! Começa! Espere-se! Este pedaço de p*** não está morrendo em nós ainda! A.V.C. 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 F. FOC E...decimator! O que é turinals? Não é terminator, é decimator! A.V.C. 30 segundos Ascending drop coordinates your way Hendricks additional primary secure Get that minister out of here Moving to secondary rendezvous With plus 4 packages Copy that! Exfil in sight! Arrgh! Get in! Exfil pod first pass in route Hang tight down there Pod detached Exfil airspace non viable Drone will sweep around for safe Oi! Arrgh! 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 O que é? O que é? O que é? O que é? Você está bem? Você pode mover? Estou bem. Estou bem. Por favor, me deixe de sair daqui. ABC, da esquerda! Temos que mover! Vamos sair daqui, agora! Pegue-os de volta! Estamos chegando ao ministro em posição. Concentra-os de volta. Muitos objetivos. Vamos abrir isso, garoto. Pegue-os de volta. Estamos quase de sair daqui. Para centrar? Não? Ainda não? Não consigo destruir estes. Deixa o checkpoint aqui. Certo. Não consigo entrar. Não consigo entrar. Vamos lá. Ministro, quase de seguro. Acontece, mantenha esses maestros de ARC ocupados! Os jogadores estão em posição, prontos para o preparo. Acontece! Vem aqui agora! Vem aqui agora! Vem! 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 Vamos! Espera! A janela está fechada. A espalha está comprometida. Não, não, não! Descobre! Vem para a A3C! Vem fora! O meu time ainda está em expo! A espalha está indo! Descobre, dois minutos. Estou forte, você não morre hoje. Ok. Oh! Eu não consigo ir! Out! Bras! Já chega! Dois braços! Já no jogo anterior, o protagonista ficou sem braço entalado no helicóptero. Olha! Agora é que nos salvam! Estão tudo bem? Estão tudo bem? Ok, vamos receber o tratamento de Robocop, já percebi. Tudo bem! A tal história das armaduras... E pronto! Completamos a missão! O que é que se passou aqui? São os meus prémios! O que eu ganhei! Ok! Experiência! Rank 2! 3! Muito bem! E ficamos por aqui, não é? Quero completar a missão! Quero completar a missão e a score! Ok! Muito bem! E pronto! Vamos ficar por aqui! Primeira missão! Primeiras impressões deste Black Ops 3! E não temos ainda muita noção do que é que está a passar na história! Mas em termos da jogabilidade está igual aos Call of Duty's anteriores! Está intenso! Tem Shooter on Grails! Tem set pieces de explosões por todo lado! Esta parte final mais intensa! E para já estou a gostar! Ok! Espero que tenham gostado! Façam like se gostarem! Subscrevam o canal! E sigam-me nas redes sociais! No Facebook e no Twitter! E vemo-nos no próximo vídeo de Call of Duty! Eu estou a plenar fazer mais algumas missões da campanha! Sobretudo co-op! Quero ver se arranjo um grupo de amigos para jogar isto em co-op! Quero fazer obviamente o multijogador e o Zombies! Ok! Até a próxima pessoal! Grande abraço! É exatamente o Legacy of the Void! Este sinal que vocês querem ver! E já estavam a perguntar! Mas ao parreira! Estes já é tão antigo dos outros dois! Eu não podia deixar de fazer o unboxing à trilogia! Se me unboxing vai lá! E este sim é que é o unboxing!